A primeira live que a gente fez no ano, a gente tem esse costume de fazer todo ano, é sempre colocando as nossas expectativas para o ano de 2023. E aí, essa semana, teve um lançamento que está lá na nossa lista de expectativas para 2023. Então, se você não viu essa live ainda, eu super recomendo que você assista a live das nossas expectativas para 2023. E o que foi lançado foi o P2P Dinâmico, que a gente chamava de P2P Automático lá em janeiro, e agora tem esse nome P2P Dinâmico, que é o tema da live de hoje. Essa notícia repercutiu em vários sites, Coindesk e vários outros. O pessoal falando que a Cardano lançou uma atualização que vai tornar a blockchain mais segura, mais estável e tal. E foi bem interessante essa notícia repercutir em várias plataformas, porque mostra como o mercado está meio que ligado no trabalho da Cardano, nessa melhoria contínua que a Cardano vem ter ao longo do tempo. Basicamente, para quem não assistiu essa live, eu vou dar uma resumida, como que funciona a blockchain Cardano. Então, hoje na Cardano tem mais de 3 mil pools. Aqui é um mapa. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aí para vocês. Não, acho que é isso aqui mesmo, tá? Aqui a gente tem um mapa, MUND, que mostra aí a concentração dos nós da blockchain. O que são os nós? Cada pool, ela roda, no mínimo, 3 nós, tá? 3 máquinas. Por que 3 máquinas, Adipo? Então, vamos lá. É uma máquina que a gente chama de nó produtor de blocos, que essa máquina, ela fica privada. Ela não fica pública na rede. Essa é a máquina que realmente produz os blocos quando está na hora da pool ir lá e fazer o bloco, tá? E tem umas 2 máquinas que a gente chama de nós de retransmissão, que é o seguinte. Essas 2 máquinas, elas fazem o meio de campo entre o nó produtor de blocos e todos esses outros nós que estão espalhados ao redor do mundo, tá? Então, a infraestrutura recomendada na Cardano para cada pool, e hoje tem 3, na faixa de 3 mil pools na Cardano, é que cada um, no mínimo, rode 3 nós, tá? 3 máquinas, como eu falei, um nó produtor de blocos e 2 nós de retransmissão, tá? E esses nós de retransmissão, eles são registrados na blockchain, e você, por exemplo, a Cardanistas pode se conectar ao nó de retransmissão de alguma outra pool. Quando aquela pool produzir o bloco, o nosso nó vai estar ligado naquele lá e vai receber esse bloco, tá? O que é o bloco na blockchain? São o conjunto de transações. Então, há uma agenda de 21.600 blocos que é sorteado aí entre as adas de todo mundo que está fazendo stake. Quando a ada de alguém da pool é sorteada, essa pool vai lá e produz o bloco, tá? Basicamente é assim que funciona, de forma resumida, para vocês entenderem. A Cardanistas não roda apenas 2 nós de retransmissão, nós rodamos 3, né? Nós rodávamos em vários lugares do mundo para a gente ter uma propagação melhor, digamos assim, né? Uma sincronização melhor. E depois a gente mudou para uma infraestrutura local e o nosso nó roda aqui em Salvador, na Bahia. Então, hoje, a Cardanistas, ela contribui de forma 100% para a descentralização. Porque antes a gente rodava no Google, antes a gente chegou a rodar em outras plataformas também, agora a gente roda realmente num data center próprio, local, e a gente tem no break, tem internet principal, internet redundante, tem máquina de backup e tudo mais, infraestrutura profissional, tá? E aí, o que é que essa atualização que rolou na Cardano agora? Lembra que eu falei que eu posso me conectar ao nó de alguma outra pool? Então, a Cardanistas hoje, cada nó que a gente tem, que são 3, se conectam com 60 pools diferentes, tá? Então, cada nó se conecta com 20 pools diferentes, a gente tem ali um total de a gente estar se conectando com 60 pools. E aí, esses blocos que essas pools produzem, a gente recebe, quando, por exemplo, uma pool dessa vai produzir um bloco, ela pergunta para a rede, né, para aquele de nós que estão conectadas lá ao redor dela, ela pede as transações, então, me mande transações que eu vou fazer um bloco agora e preciso botar essas transações em um bloco. Então, é assim que funciona, quando você clica lá na sua carteira eterna enviada para alguém, né, aquilo vai para um main pool, que é uma lista de transações pendentes, e quando uma pool vai produzir o bloco, ela pergunta aos nós da rede. E aí, galera, tem o que aí? Manda para cá. Aí, essa pool vai lá, produz aquele bloco, valida aquele bloco com a chave, né, segurança criptográfica, e repercute aquele bloco para que as outras pools validem aquele bloco, tá? O que está mudando agora na Cardano, pessoal, é que a gente vai ter a opção automática, que eu não precise dizer, quero me conectar para o A, que está na Alemanha, quero me conectar para o B, que está nos Estados Unidos, quero me conectar para o C, que está lá no continente africano, quero me conectar para o que está no Japão, não. Agora, vai ser automático, né, como é que funciona isso aí? E é de uma forma tão interessante, galera, que assim, ó, vão ter 20 pools, que a gente vai se conectar, digamos assim, as 20 pools principais, mas vai ter uma... São pré-selecionadas essas 20 pools? Vou te explicar. Essas 20 pools, a gente vai encontrar elas na rede automaticamente, e vai ter o banco de reserva do time, né, a gente vai ter lá um total de 50 pools, né, ou seja, mais 30, que vão estar no banco de reserva. Se uma dessas 20 pools ficar offline ou desconectar, automaticamente entra alguém do banco de reserva, tá, para essa conexão. Ou seja, a rede vai ficar muito mais resiliente, porque aqueles nós, que eles têm uma baixa qualidade de conexão, ou que eles caem frequentemente, etc., esses nós vão ser classificados como nós de baixa qualidade, né. Então, vai ter uma reorganização automática do software da Cardano, que é esse nó, que ele vai fazer a seleção de conexões de alta qualidade, né, e por isso a rede vai ficar mais resiliente, mais segura nesse sentido, tá. Esse P2P automático, pessoal, é uma coisa que a gente quer há muito tempo, sabe, há muitos anos que a gente espera isso aí. E, finalmente, houve o lançamento de uma versão do nó da Cardano, que é a 1.35.6. Desde ontem à noite, a gente já está atualizado, todos os nossos nós aqui da Cardanistas estão atualizados para essa versão 1.35.6. O busco é engraçado pra caramba. E a gente já fez quatro blocos, tá, a gente fez três blocos de madrugada, e um bloco agora, um pouquinho antes da live começar, e todos esses blocos já foram produzidos nessa versão nova. Vamos começar a ticar, tá, as entregas da Cardano em relação às nossas expectativas para 2023. E aí tem um artigo aqui na descrição da live, tá, que é esse artigo aqui, recomendo que você leia. Basicamente é o que eu acabei de explicar aqui, mas você pode entender melhor como é que funciona isso. E aqui eles classificam em alguns estágios de descentralização, tá. Primeiro que a gente tinha um modo federado, que os blocos eram produzidos pelas empresas que desenvolvem a Cardano. Aí lá em 2020 a gente teve o lançamento do stake, e aí teve a, iniciou o processo de descentralização, né. As pools começaram produzindo apenas 10% dos blocos, e aí um ano depois 100% dos blocos estavam sendo produzidos pelas pools, e hoje já é assim, tá. 100% dos blocos são produzidos para essas 3 mil pools que estão registradas na rede, não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa mandar e-mail para o Charizard, e dizer, pelo amor de Deus, deixa eu ser um validador. E tem rede que é assim, tá. Você está aí, por exemplo, a Polygon, você tem que pedir para você ser um validador, e aí você vai entrar numa fila de espera, os caras vão olhar seu RG, CPF, seu, seu, como é? Antecedentes criminais, para saber se vai ser esse minerador da rede ou não. Na Cardano não tem isso. Todo mundo que entra consegue criar uma pool, só precisa ter 500 adas para criar uma pool, e aí você corre atrás dos seus delegadores, para você ter aquela faixa de stake ali legal, para você conseguir produzir um bloco. Fala, Maria. Ante, qual que é a faixa de delegação a gente tem que ter para produzir pelo menos um bloco por época? Vamos lá. A Cardano, pessoal, lembra que eu falei, são 21.600 blocos por época? Se você pegar a quantidade de stake da rede, que são 24... A faixa de 24 bilhões de adas, tá? Vamos olhar aqui ao vivo, que aí eu não dou informação incorreta, tá? Vamos olhar aqui no Pultu.io, pessoal, quantas adas tem stake na Cardano, tá? Pultu.io. Tá, 71% de todas as adas estão em stake, isso equivale a 24 bilhões, exatamente, quase 25, tá? Então, se você divide esses 24 bilhões, na verdade, você pega 21.600 blocos, né? E divide por esses 24 bilhões, você vai ver que vai dar a quantidade... Pega os 24 bilhões e divide por 21.600 blocos, você vai ver que vai dar a quantidade, mais ou menos assim, de um milhão de adas, tá? Isso aí é a quantidade matemática, né? Para você ter uma probabilidade de produzir um bloco. Só que pode acontecer de ter uma Pultu que só tem uma ada e ela ser sorteada e produzir bloco. Ela vai ter uma rentabilidade astronômica, tá? Porque é sorteio, galera. Então, os 21.600 blocos são sorteados para esses 24 bilhões de adas. Quando uma ada de alguém é sorteada, a Pultu que aquela pessoa faz parte é que vai ser eleita para produzir esse bloco, tá? E voltando, a gente agora está entrando no P2P Dinâmico. Depois vai ter o Ouroboros Gênesis, que é um tema de uma live que a gente fez aqui duas semanas atrás. Então, assiste lá para você saber o que é o Ouroboros Gênesis. E ele cita aqui compartilhamento entre pares, que é uma outra fase também de descentralização que vai haver na Cardam, que não vai contar apenas as Pultu de Stake, né? Por exemplo, se você rodar um nó solo, digamos assim, que não está vinculado a um apu, aquele nó também forneceria segurança para a rede, tá? Vejam esse artigo aqui, tá, pessoal? Eu recomendo sempre para vocês que vocês estudem bastante. E aqui é o Pultu. A gente consegue ver, galera, ao vivo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. A produção dos blocos, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui teve a Pultu IOGP, que produziu um bloco. Aí, sete segundos depois, teve uma batalha de slot. O que é uma batalha de slot? É quando duas Pultu são sorteadas para produzir bloco ao mesmo tempo. Pode acontecer isso também, tá, galera? O VRF, o algoritmo de sorteio, ele também ocasiona isso na Cardam. Então, você perceba aqui, ó, que o slot foi o mesmo, tá? O slot, a cada segundo tem um slot na blockchain, tá? Então, as Pultu produziram bloco no mesmo segundo e aí, aleatoriamente, é decidida qual vai ser a Pultu vencedora. Então, às vezes, acontece de a gente divulgar para vocês a agenda de blocos da Cardanistas e a gente falar assim, ó, pessoal, pode ser que tenha alguma batalha de bloco e a gente não produza esse bloco, tá? Então, um sorteio é uma coisa. A gente, vocês têm a garantia da Cardanistas que a gente vai produzir todos os blocos que forem agendados, mas aquele bloco, ele pode não ser integrado na rede por algum motivo. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui são os blocos que a gente já fez nessa época e o bloco que a gente fez hoje, às quatro da manhã, foi uma batalha de slot. Eu consigo entrar aqui nessa batalha de slot e ver que, no caso, a Cardanistas ganhou essa batalha de slot. Então, o nosso bloco, ele foi adicionado na rede. Só que, antes, no dia 17, né, dois dias atrás, a gente entrou em uma batalha de slot e a gente perdeu essa batalha de slot. Lembrando que não é a PUC entrega a mais lenta que perde, tá? Não tem nada disso. É de forma aleatória, baseado nas chaves da PUC, que é definida qual é a PUC que vai ser a vencedora, tá? E aqui, nesse caso, a gente perdeu uma batalha de slot. Então, a gente tem 15 blocos agendados para essa época, 400, e um desses blocos, ele já não foi integrado na rede, tá? Então, vocês vão sempre ver ali no nosso relatório, né, galera? Fomos sorteados para 15, mas fizemos 14, né? Porque a gente perdeu uma batalha de slot, tá? E essa transparência, vocês só veem aqui na PUC Ardanistas. Então, se você delega em uma PUC gringa, que, pô, você não sabe nem o que é que está acontecendo lá, a Cardanistas tem esse cuidado. Todo final de época, a gente posta um relatório, né, dos blocos produzidos, da rentabilidade da PUC, a gente explica para vocês como é que a blockchain funciona, né? A gente tem essa pegada educacional com transparência 100%, tá? E, assim, pessoal, os PUCs vão aprendendo como é que funciona a Cardano, tá? Essa coisa muito técnica, assim, você não precisa aprender, né? Você, basicamente, tem que aprender a usar uma carteira, como funciona a carteira, saber o mínimo de blockchain. E o restante é a gente, né, Mari e Bosco, a gente que domina esse conteúdo aí e gerencia a PUC da forma mais profissional possível para vocês terem a melhor rentabilidade. A galera está aqui interagindo, a Mari e o Bosco estão ajudando aqui no chat, né? Tchau, tchau, tchau.